Bora tomar café da manhã com a Ilhinha? Vamos! Gente, pra mim, amanhã começa só depois que eu faço uma coisa. Olha só como é que tá o nosso pratinho de fruta hoje. Por aqui amanhã é assim. Agora eu vou ensinar pra vocês uma receita pra fazer no café da manhã, que é pão de queijo na frigideira. Você vai precisar de dois ovos. No caso, eu como dois ovos. O ovo tá aqui. Aí a gente vai colocar um pouquinho de sal. Tipo, eu acho que meia colherzinha pequena. Aí depois vai colocar porvilho doce. Vou colocar três colheres dessa aqui. Aí depois você vai pegar e vai ralar um pouquinho de queijo. Hoje a Anny tá participando do café da manhã comigo, né Anny? É verdade. O Anny, meu leite. O Anny a gente não pode nem contar pras pessoas que horas são, né? É verdade, não pode. Pois é. Segredo, gente. Mistura, mistura, mistura. Que horas que vocês acham que é agora? Deixa aí nos comentários pra gente. Eu vou ralar um pouquinho de queijo aqui, ó. E misturando. Ficou assim, ó. Aqui tá o queijo, polvilho doce, o ovo, o sal. E agora eu vou colocar só um pouquinho de pão aí. Que aí ele vai crescer. E a gente vai colocar na frigideira. Agora a gente vai misturar e vai colocar na frigideira. Olha só, a mistura ficou assim, ó. Ó, a câmera tá aqui. Vai deixar o fogo baixo e vai tampar. Agora é esperar. Olha que tristeza. Eu fui virar e não deu certo. Tinha tudo pra ser um prato nenhum. Só que olha só, eu virei errado e ficou assim. Então vamos experimentar nesse pão de queijo de frigideira. Olha só como é que ficou. Ele cresce. Ele cresce. E a textura fica como de pão de queijo. Hummm. Então, ó. Tá aprovado. Então, gente. Essa receita que eu ensinei vocês a fazer, ela é ótima pra você que quer substituir o pão de manhã, né? Porque, como vocês sabem, o pão, ele tem glúten. E o glúten deixa a gente muito inchado. Então, aqui em casa, a gente optou por passar a consumir cada dia menos pão. E tanto é que hoje a gente não come mais pão. A gente só come essa receita que eu ensinei vocês a fazer. A gente come tapioca e só. A gente não gosta mais de comer pão. E isso que eu ensinei vocês a fazer, esse pão de queijo na frigideira, ele é muito gostoso. Então, assim, é um ótimo café da manhã pra você que quer ficar saudável, bonito e também comer uma coisa muito gostosa. E que dá muita sustância pra você e vai te deixar cheio. Fica a dica. Agora, a última parte do café da manhã, que é o meu cafezinho que eu vou fazer. Coloco cacau, leite em pó. E eu coloco um copinho desse aqui de proteínio. Tem essa misturinha aqui que eu faço todo dia de manhã? Se eu não fizer, o dia ainda não amanheceu. Agora, depois do café da manhã, vamos nos alongar um pouquinho. Mas antes eu quero ensinar pra vocês o alongamento que eu fiz durante a respetição que me ajudou muito. Eu não senti dor na coluna. Bora! O alongamento que eu vou ensinar pra vocês como que faz, ele é bem simples e não tem segredo nenhum. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que vai fazer é ficar de bolso. E aí você vai elevar o corpo assim. E é bom até olhar um pouquinho pra cima. Quando você fizer isso, você vai sentir toda a sua coluna se alongando. E aí você faz o máximo que você conseguir. Eu, por exemplo, consigo alongar mais minha coluna. Mas se você não conseguir, você pode ficar assim, assim, o tanto que você conseguir. Como hoje é um dia especial porque eu tô fazendo um vlog pra vocês. Então a comida também vai ser especial. Então vem comigo pra vocês saberem o que eu vou fazer de almoço hoje. O que eu vou fazer hoje é o que a gente levou no primeiro dia da nossa expedição. Você lembra? A gente levou pra comer no almoço. Se você não lembra, ou se você ainda não assistiu os episódios da nossa série Expedição pelo Brasil, o link vai estar na descrição desse vídeo pra você assistir. e se aventurar junto com a gente. Agora é a pior parte de fazer comida, que é picar cebola. Quem concorda, respira. Comenta aí. e se ranch꼬ira. filtrão. Então eu vou ficar tar秒. E aí... A maior parte de calor. e esquece que ele deve ser até birdinal. e aí... E aí... Cave com início ao cheiro. E aí... Pronto, agora que a nossa torta de frango tá pronta, falta terminar de fazer a comida Enquanto a gente faz comida, os reis permanecem no trono Olha aqui, a gente também é saudável, ó Brócolis Quem aí gosta de brócolis? Você ama ou odeia? Depois de mil anos, tá pronto Cuidado, Dani, você não quer mais Meu Deus Então, o que vai ter de almoço hoje? A tortinha de frango, o arrozinho que a ajudante Carla ajudou a fazer Brócolisinho Mas fala como geralmente a gente faz esse brócolis, né, Helen? Ah, a gente coloca um queijinho por cima, só que como a Amy vai comer E frita na manteiga, né? É, aí a gente, né, pra ela comer E hoje a gente tá vegana Aí olha só, aí isso aqui é o feijãozinho, ó O feijão mineiro Como a gente é uma família, né, então cada um fez uma coisa Eu fiz a torta, aí a Carla me ajudou a fazer o arroz A gente fez o brócolis e o papai fez o feijão Isso aí Bate aí E agora, se você me perguntar que horas são Vamos mostrar, cadê o relato? Três horas da tarde Peraí Olha aqui as horas Três horas da tarde As pessoas acham que a gente é atrasado só na viagem, né? Na expedição que a gente fez pelo Brasil Mas pra fazer almoço também Bora comer, né, meu povo? Hum, que delícia, tá com cheirinho bom É que eu fiz essa torta pra vocês, viu, gente? Pode se servir, já Aparece aí, gente, na porta de casa É Só chamar aqui no portão Agora a nossa jurada vai... Vai ver se a torta de frango tá boa ou não Vai dar a nota É, vai Por quê? O que acontece? Porque eu adoro botar dele nas coisas, né? Então eu vou provar aqui a torta da Ellen Ih, faltou alguma coisa E aí? Hum, não, não, não Não vai soltar uma nota Não, não vai querer saber se vai soltar uma nota Gente, tá bom, ué Tá com a nossa primeira vez É a mesma torta que a Ellen fez no dia lá do... No primeiro dia da nossa expedição Hum, então tá aprovado, né? Tá uma delícia, gente Comam Miam, 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 miam Miam, miam... Miam, miam... A CIDADE NO BRASIL Bem, o que eu vou fazer já faz muito tempo que eu não faço. Vocês conseguem ter uma ideia do que seria? Mas antes eu vou precisar fazer uma coisa. Antes eu preciso limpar e lubrificar a corrente. E aí ó, como ficou a corrente, tá até brilhando. Fiz um bom trabalho. Gente, olha só como é que ficou minha mão. Depois de limpar e lubrificar a corrente. Ah, e eu não consegui me filmar limpando, porque eu não tenho ninguém pra me ajudar, né? A filmar. Então bora, né? Eu confesso que eu tô um pouquinho nervosa. Mas a gente vai assim mesmo. Eu vim aqui na Lagoa da Pampunga. Bom, o que já faz muito tempo que eu não faço, é o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui e eu vim de moto sozinha. Desde a expedição que a gente fez pelo Brasil que eu não andei de moto sozinha. E hoje é a primeira vez depois de tanto tempo. Bom, o que eu queria contar pra vocês é que por mais que eu tenha percorrido mais de 16 mil quilômetros, eu ainda continuo aprendendo e superando meus medos, minhas dificuldades. E eu confesso que eu estava com um misto de nervosismo e ansiedade, né? Pra fazer o que eu fiz. Mas eu vim aqui. Inclusive, essa foi uma das minhas maiores dificuldades. Quando eu comecei a pilotar, que era eu sair sozinha. E isso eu aprofundei mais no vídeo que eu postei aqui no YouTube. Eu contando a minha história. Então se você ainda não assistiu e se você quiser assistir, o link vai estar na descrição desse vídeo. E você que tá assistindo, que sente também isso que eu sinto, o que eu tenho pra te dizer é que tudo isso é normal. É normal a gente ficar com medo. É normal a gente ficar inseguro. É normal a gente ficar nervoso, né? Quando a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez. Então, o que eu tenho pra te dizer é pra você não parar de lutar. Não parar de lutar. Igual o que eu tô fazendo. Porque por mais que eu tenha percorrido milhares de quilômetros, as nossas dificuldades, elas ainda persistem. Porque a gente ainda continua aprendendo. Mas a pergunta que fica é... Por que eu tô fazendo tudo isso? Querendo me desafiar, querendo essas coisas. Porque a liberdade, ela não tem preço. Essa vida que a gente tá buscando, da gente sair da nossa zona de conforto, da gente pegar uma moto e sair, sabe? Simplesmente sair. Isso não tem preço. Então, assim, o meu objetivo hoje é eu continuar me desafiando. Pra eu ser uma pessoa, assim, que confia mais em mim mesma, nas minhas habilidades. E não ter tanto medo, assim, de pegar a moto e sair. Porque no futuro, meu sonho é eu fazer uma viagem sozinha. Uma viagem que não importa se for longa ou se for curta. Mas é esse o meu sonho, de fazer uma pequena viagem sozinha. Você que tá assistindo esse vídeo até agora. Obrigada por você estar comigo. Por você fazer parte também, né, dessa jornada, dessa minha história. Obrigada por todos os comentários positivos. Eu tô sempre lendo em todos os vídeos. Eu só tenho a agradecer a vocês que estão comigo. Que também me ajudam a eu ter força pra eu continuar. e ir mais longe. Mas é isso. Eu já vou ficando por aqui. Vou me apressar mais com cuidado, né? Com prudência. Porque o trânsito aqui não é brincadeira, não. Então não pode ficar tão tarde. Porque senão aqui... Só Jesus na casa. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hoje eu vim aqui no cartão postal de BH pra te fazer um convite. Um convite pra você não deixar a história da Himalaia da Ellen acabar. Pra gente continuar essa história. Essa história de superação, coragem, repleta de aventura. Clica no link pra você não deixar essa história morrer.